Agora vamos falar de política aqui em São Paulo. Nem todo mundo dentro do PT ficou muito satisfeito com uma ideia que foi defendida pelo próprio presidente Lula de colocar a ex-prefeita aqui de São Paulo, Marta Suplicy, na chapa de Guilherme Boulos, que é o favorito, pelo menos por enquanto, nas eleições aqui para a capital paulista. Só que o que nem todo mundo estava sabendo é que um dos principais críticos dessa possibilidade de ascensão e de volta de Marta para o partido, para o PT, é uma pessoa que já foi muito próxima dela. O ex-marido, que hoje é deputado estadual, Eduardo Suplicy, está defendendo agora prévias para definir a vice do candidato Guilherme Boulos. E ele pretende conversar com o Boulos, inclusive, sobre a possibilidade de ele se apresentar para essa vaga. A Beatriz Manfredini está mais por dentro dessas articulações. Conta para nós, Manfredini. Lívia, é exatamente isso. Ele quer conversar não só com o próprio deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL e pré-candidato à prefeitura aqui de São Paulo, como também chegou a pedir uma audiência com o presidente Lula para falar sobre o assunto. Eduardo Suplicy contou isso em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Na segunda-feira, aquele dia em que em Brasília aconteceram aqueles atos de 8 de janeiro, marcando aquele um ano do ataque a sédios dos três poderes, Eduardo Suplicy esteve em Brasília e pediu uma audiência com Lula. Assim como Marta Suplicy teve naquele mesmo dia. Foi naquele dia em que ela aceitou ser o convite para voltar ao PT e para ser vice de Guilherme Boulos. E naquele dia, então, Eduardo Suplicy chegou a pedir uma audiência com Lula, que, segundo o relato, se disponibilizou a recebê-lo, mas acabou não dando tempo. Suplicy acabou voltando para São Paulo. Mas o que ele quer é conversar justamente sobre a possibilidade de prévias no partido. De acordo com o deputado estadual Eduardo Suplicy, fazer prévias, consultar os filiados do PT sobre quem seria o melhor nome para vice de Guilherme Boulos, daria mais força a esse possível candidato, daria mais força a esse nome como vice. Tem uma ala do PT que não gostou muito dessa decisão de Lula, desse convite, porque Marta deixou o PT lá em 2015 fazendo fortes críticas ao partido, falou muitas coisas sobre o presidente, sobre o partido. Então, tem uma ala mais crítica e tem uma ala que acha que não, que essa volta é algo bom, algo positivo, inclusive, para tentar ganhar a eleição aqui em São Paulo durante esse ano. Mas o fato, então, é que não tem uma decisão, não se sabe ainda se Suplicy será ouvido, se vai conseguir falar com o Boulos e com o Lula sobre o assunto e se vai conseguir essas prévias, até porque o assunto parece bem definido. A gente lembra, Lívia, que, inclusive, amanhã, sábado, uma e meia da tarde, Marta Suplicy recebe na casa dela, aqui no Jardim Paulista, em São Paulo, Guilherme Boulos e a mulher, justamente para selar essa aliança e fazer a aproximação. Marta é escolhida de Lula para vice nessa chapa, então é muito difícil que esse cenário mude. Também já foi aceita por Guilherme Boulos. Ele já deu declarações, inclusive, que estava esperando essa decisão oficial, mas que gostaria de tê-la por perto. Enfim, então é algo que já está caminhando realmente para se acertar, mas agora temos essa ala aí liderada por Eduardo Suplicy pedindo prévias. Temos que ver se ele será ouvido, o que eu escutei nos bastidores. É que, aparentemente, isso não deve ir muito para frente, não, viu? Obrigada pelas informações de bastidores para nós, Beatriz Manfredini. Depois você volta com mais informações para a gente. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Ontem nós falávamos sobre isso, mas não estavam aqui conosco o Piperno e Cláudio Dantas. Começando com você, Piperno. Exatamente isso que a Bia falou para a gente. A volta de Marta Suplicy para o PT e a participação dela nessa composição de chapa com Guilherme Boulos é uma defesa do presidente Lula, que é a liderança máxima do PT. Há alguma chance na sua imaginação de que Eduardo Suplicy tenha força para fazer avançar essa ideia de prévia? É, Lívia, você vê, né? Eis é para sempre e até mesmo na política e principalmente no PT, né? Eternamente dividido aí entre os pragmáticos e os mais puristas. Veja, mas essa nova iniciativa que chotesca do ex-senador e hoje deputado estadual Eduardo Suplicy não tem nenhuma chance de êxito. Vai só aumentar talvez o constrangimento que a ex-prefeita Marta Suplicy vai enfrentar nesse seu retorno ao PT. A gente sabe de tudo o que aconteceu, envolvendo principalmente o episódio em que ela votou pelo impeachment da presidente Dilma, aquele momento em que ela estava lá ao lado da senadora Ana Amélia para entregar um buquê de flores para a Janaína Pascoal e tal. E a Marta recebe, sim, muitas críticas dentro do PT por conta desse retorno. Veja, o nome dela está longe de ser consenso no partido. Mas isso também, Lívia, mostra uma fragilidade do PT que hoje, aqui em São Paulo principalmente, tem poucos quadros. Aí tem que recorrer alguém que já foi muito importante dentro da sigla, antes de reconhecer a força eleitoral dela, principalmente nas franjas da cidade, no extremo sul e no extremo leste. Mas mostra como o PT também perdeu o protagonismo no campo da esquerda para o próprio PSOL. Hoje o PT é menor que o PSOL nas duas maiores cidades do país. E o Suplicy, ele, lá em 2002, a gente não pode esquecer isso, ele se apresentou como adversário do então candidato Lula nas prévias, exigiu a realização de prévias para apontar o candidato a presidente do partido naquela eleição de 2002, quando o Lula era o franco favorito. E isso, até hoje, fez com que houvessem rusgas aí entre eles. O fato é que Suplicy é respeitável, mas Suplicy, vai lá cantar Blow in the Wind para divertir um pouco, porque realmente essa ação é quixotesca demais. Pois é, não dá para discordar de você nessa questão, Piperno. De fato, não há chance. O Lula que manda e a Marta será a vice agora. O PT está perdidinho em São Paulo. O Suplicy é bom lembrar que na campanha do Lula, ele interrompeu um evento partidário para criticar, inclusive interrompendo o mercadante, na frente do Lula, para criticar o Lula, dizendo o seguinte, olha, vocês não me convidaram para esse evento, vocês não consideraram no programa de governo a minha proposta da renda mínima, que é a grande proposta, é a bandeira eterna do Suplicy. Então, o Suplicy, ele é esse elemento dissonante, está sempre criando algum tipo de constrangimento e cobrando, ele se vê como um credor. Não dá para desprezar também os 800 mil votos que ele recebeu como deputado estadual, sendo o deputado estadual mais bem votado da última eleição. Mas, efetivamente, quem decide, imagina, prévias no PT, seria bom se eles tivessem, vamos dizer assim, essa ordem mais democrática internamente, poderiam dar algum tipo de sinalização diferente da que existe, de pensamento hegemônico e de imposição de vontades. Não à toa a gente vê frequentemente disputas internas e disputas no próprio campo da esquerda. Em São Paulo, o PT está perdendo de longe para o PSOL e vai ter, está tendo sorte em conseguir emplacar a vice, a Marta como vice na chapa do Boulos.